Longe de residências, hospitais ou outros estabelecimentos que aglomeram grande quantidade de pessoas, este é o principal ponto de venda no varejo de fogos de artifício na capital. 14 barracas vendem diversos tipos de artefatos, entre os mais procurados durante os festejos juninos. Para comercialização com segurança, é preciso documentos, como o auto de vistoria, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, através do Comando de Atividades Técnicas e Pesquisas. Foi realizada uma vistoria prévia aqui neste local, no final da semana anterior, e nós estamos voltando hoje para verificar, fazer uma nova verificação, se mantém aquelas condições apresentadas inicialmente na primeira vistoria, para fins de maior segurança da população, que começa a aumentar, na verdade, a presença do público para realizar as compras dos fogos de artifício. Entre as exigências feitas pelos bombeiros, estão extintores de incêndio, avisos de proibido fumar, distância mínima de 5 metros entre as barracas e instalações elétricas, que devem ter sido realizadas por profissionais certificados. Parte dos vendedores também deve ter curso de brigadista, mas segurança para os trabalhadores e também para os clientes. Esse acompanhamento que o Corpo Bombeiro faz é de vital importância, porque dá um acompanhamento e dá segurança para o cliente chegar aqui, ver e comprar. Tem que se preocupar com qualquer coisinha, um faiscozinho de uma parte elétrica dessa pode comprometer, botar todos aqui em risco, né? Então, eu acho que a gente, eles estão, assim, municípios de extintores, cada barraca tem seu extintor de incêndio, eles estão presentes, então a gente se sente muito mais seguro. A importância de comprar em locais credenciados pela Polícia Civil e licenciados pela Prefeitura nada mais é do que a qualidade do produto. Então, esses locais, você vai ter uma garantia maior de que estão, os fogos de artifício estão vindo da indústria, não estão sendo vindo de locais de fabricação caseira, os fogos de artifício, com certeza, eles vão ter data de validade impressa nas suas caixas, vão ter indicação de idade, enfim, todos aqueles cuidados necessários. Então, é importante, sim, que se cumprem os fogos de artifício em locais credenciados pela Polícia Civil e licenciados pelas Prefeituras Municipais do Estado.